Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse minha mãe, ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele tá usando pra botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida, né, é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado e separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção que depois vocês podem tentar, sem problema. Se você já tentou, é bom. Você faz isso aí, personal trainer. Nó, que legal. Olha, quem faz isso não tem doença do coração. Tem não. Tem não. Você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração... Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. Puts, é balanço. Tenho certeza que é necessário isso. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Daqui pro mundo. Vai, vai. Vai, vai. Ai, minha nossa senhora. Vamos, estamos de forma. Vamos, vamos. Agora podemos formar.